Um outro vídeo, eu sou dê uma carta para o transporte do princípio de condições, explicar detalhes a detalhes e o processo como sacá-la, como sacá-la? Tudo, tudo. João João saiu muito maneira de comunicar, mas, oficialmente, não vi um comunicado de imprensa oficial via DVG com outras partes, para explicar mais em detalhes, se é algo mais global ou aqui. e isso não se preocupa, porque não se pode controlar todas as coisas. Quando se pode controlar todas as coisas, tudo isso não está cumprido, e nós o acercamos um para um a parte também, e eu suponho que nós o facilitamos de ouvir um bem como se explicar, assim que nós o ajudamos muito, para combater um tempo e cumprir todos os requisitos. A maioria dos donos não tem uma empresa na rua, a maioria está a pouco. O que eles têm na rua, ou o GM na rua, ou o representante, ou o abogado? Eu sei, mas não sei como está a regulação, e a nossa está a cerca de cada pessoa, mas a gente tem que representar, e isso é o negócio mesmo. Então, eu tenho que ter a gente que está a dono para os andaleholders, e eu não tenho que via o management. A comunicação é como se a gente entra até o tempo? Para mim, eu começo a fazer uma hora, Mas, normalmente, eu dou um tempinho de departamento. Temos que fazer um tempo para ficar no trecho para nós. Não fica o suficiente pra nós, quando nos Wissenschaft, então pode ir embora, mas, agora vai ver a pior que vai fazer o que vai ser que vai ser necessário para a lei. Se está necessário. Eu também fiz o curso para o curso de perlAI, então, eu fico assim, que não me venha a usar o seu curso para permitir que tenha papel. Então, eu vou reparar que tem algo que chama o curso de perlAI via palavra e que a gente trabalha via papel. A mim, a verdade, isso não é necessário de palavras, mas eu acredito que a gente tem palavras, mas, de repente, a gente vai ler o papel. Você tem um tipo adequado de artes com o motor? Aparentemente, é uma maneira de operar como se, mas a mim não tem um grande forstando de gênero. Eu prefiro, se vou ficar com o papel, é mais melhor. E para todas as partes, o governo, como as pessoas do hotel, e como o departamento, como a gente tem um trabalho, e controla o hotel. A lei está para a gente aqui? Não, a lei não tem nada. Minha nota que a gente começa a ajustar grandes coisas, mas, por isso, a gente tem que adaptar um par de parafens, e, por isso, também, para o papel. Tem um pouco pertinente de um papel que é um pouco antigo. Por exemplo, nós estamos exigindo via lei, e, por isso, a lei está com a imagem, há excepção, por exigência que a gente vai botar, que a gente vai botar uma banca ou toaleta, mas é que a gente vai botar completamente. A porta, vai adem, a turca mina. Mas, se você vai em qualquer hotel de três, ou cinco estrelas, New York ou West-Europa, querendo uma parte de uma, 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 uma... algumas áreas são cada um material nos que estão a combater com bactérias e, em relação com o matteo industrial. E terá um sistema de ventalação especial. Então, nós queremos, terá soleil para nós modernizarmos, nas boleiras também, e facilitar nosso negocio de hoteleria na rua.